Neste vídeo, nós trazemos um poderoso exercício de manifestação de dinheiro, riqueza e prosperidade usando uma oração oculta na Bíblia. Esta oração é composta por 11 decretos de prosperidade que estão distribuídos nos principais livros das Escrituras Sagradas, como Provérbios, Salmos e Filipenses. A esta oração é uma adaptação de versículos bíblicos que revelam que Deus tem tudo em abundância e que Deus quer te entregar todas estas coisas, porque você merece, porque você é herdeiro do reino de Deus. Faça esta oração todos os dias, especialmente de manhã quando você acorda e à noite antes de dormir, para que você insira em sua mente subconsciente a certeza de que Deus se alegra com o dinheiro que você recebe, que Deus abençoa o tempo todo, todas as formas de riqueza que chegam para você. Vamos lá. Repita esta oração junto com a gente três vezes seguidas. Eu sou um ser superior e, portanto, mereço apenas o melhor. Pela lei divina, eu decreto que sou o merecedor de todas as riquezas que existem neste mundo. Eu sou um filho amado de Deus, criado à sua imagem e semelhança. Como herdeiro da abundância infinita, o ouro e a prata pertencem a mim. Nada e ninguém pode ficar no meu caminho, porque em Deus eu fiz o meu abrigo. Meu Pai é generoso, louvado e adorado por todas as gerações. As riquezas que meu Pai me oferece são entregues por sua vontade divina e por sua convicção sagrada. Como filho do Rei, eu mereço muito mais do que eu quero. A prosperidade da minha vida sempre será guiada por Deus. Eu mereço abundância infinita e vibro em sintonia com o Pai, que me recompensa com dádivas de riqueza e desejos transbordantes. As mãos do meu Pai me curam e meu desejo é realizado sempre. Amém. Eu sou um ser superior e, portanto, mereço apenas o melhor. Pela lei divina, eu decreto que sou o merecedor de todas as riquezas que existem neste mundo. Eu sou um filho amado de Deus, criado à sua imagem e semelhança. Como herdeiro da abundância infinita, o ouro e a prata pertencem a mim. Nada e ninguém pode ficar no meu caminho, porque em Deus eu fiz o meu abrigo. Meu Pai é generoso, louvado e adorado por todas as gerações. As riquezas que meu Pai me oferece são entregues por sua vontade divina e por sua convicção sagrada. Como filho do Rei, eu mereço muito mais do que eu quero. A prosperidade da minha vida sempre será guiada por Deus. Eu mereço abundância infinita e vibro em sintonia com o Pai, que me recompensa com dádivas de riqueza e desejos transbordantes. As mãos do meu Pai me curam e meu desejo é realizado sempre. Amém. Eu sou um ser superior e, portanto, mereço apenas o melhor. Pela lei divina, eu decreto que sou o merecedor de todas as riquezas que existem neste mundo. Eu sou um filho amado de Deus, criado à sua imagem e semelhança. Como herdeiro da abundância infinita, o ouro e a prata pertencem a mim. Nada e ninguém pode ficar no meu caminho, porque em Deus eu fiz o meu abrigo. Meu Pai é generoso, louvado e adorado por todas as gerações. As riquezas que meu Pai me oferece são entregues por sua vontade divina e por sua convicção sagrada. Como filho do rei, eu mereço muito mais do que eu quero. A prosperidade da minha vida sempre será guiada por Deus. Eu mereço abundância infinita e vibro em sintonia com o Pai, que me recompensa com dádivas de riqueza e desejos transbordantes. Se você gostou deste exercício com a oração do dinheiro oculta na Bíblia, clique no like neste momento. Demonstre a sua gratidão deixando um gostei neste vídeo. Se você quer ser avisado sempre que a gente postar um novo exercício como este, então se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Este é o canal TV Lei da Atração. Todas as semanas, com um conteúdo especial para te ajudar a manifestar todos os seus desejos.